Bom dia, é o último dia da semana do trabalho, e quando eu chego no trabalho eu vou ter que buscar o meu próprio caminhão e depois pegar um outro para fazer papel e papelão. Isso é minha vida nesse trabalho. Boa tarde, já estou em casa, eu descansei um pouquinho, botei o vídeo do meu outro canal, se você quer saber sobre o que é, você só assiste, é em inglês, pronto. O que eu não falei é que temos uma janta aqui com amigas, vai ser na minha casa, naquela baraca aqui, mas pronto. E eu vou fazer vlog disso, eu vou ajudar, daqui a pouco vou ajudar a minha esposa, porque é um pouco de trabalho, pronto. Também hoje eu fui buscar o caminhão, só que ontem eles fizeram um engano, eu fui lá para falar com eles, e eles mudaram, mudaram duas vezes, agora até a coisa mudou para como faz, normalmente eles botam um com o carro deles, depois ele tinha que levar nós para lá e depois nós voltamos com o caminhão e ele com o carro. Agora eles tem um carro lá que você bota lá, deixa lá, quando eles vão botar outro caminhão eles levam de volta. Mas eles não falaram nada, então tem que buscar as coisas. E pronto, perdimos tempo né, por isso, mas pronto, foi um dia bom, cheguei em casa cedo, descansou uns uma hora e meia mais ou menos. E agora eu vou ajudar minha esposa. Como você viu que o vlog é muito tarde agora, mas pronto, é por causa da janta que nesse vlog ainda tem que acontecer. Está pronto para receber as pessoas. E agora eu me empurei, agora eu me empurei. Todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu chamo, todo dia eu falo, só você. Deixa eu tirar a câmera. Você fica aí, amor. Deixa eu tirar a câmera aí, eu falo tudo de novo.